E sejam bem-vindos a mais um vídeo, e antes que os senhores se animem indevidamente, eu não vou fazer um react deste debate por inteiro, por quê? Eu vou trazer os números aqui, por quê, e os principais motivos que eu anotei aqui. Esse debate tem, como vocês podem muito bem ver, 3 horas e meia, e 42 e 46 segundos, e começa propriamente, início aqui, apresentação, blá 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 blá, aí aqui o debate propriamente dito começa aqui, certo? Aproximadamente vai convertendo, arredondando aí, dá uns 11 minutos que realmente começa o debate propriamente dito. Se começa o debate propriamente dito em 11 minutos, a gente tira aí, vai ficar mais ou menos 3 horas e um pouco menos de 20, 3 horas e 19 minutos, mais ou menos, de debate. Isso daí, em 1.5x, dividindo pela velocidade 1.5x, vai ficar em 2 horas e 14, em 2x vai ficar 1 hora e 40, mas ninguém suporta assistir em 2x, porque vocês não conseguem entender em 2x, vocês ainda não estão preparados para isso, alguns aqui devem estar, mas acredito que a maioria não. No vídeo do Ian, eu assisti até a minutagem de aproximadamente 4 minutos de vídeo, que é exatamente metade do vídeo, levando quase meia hora para reagir, certo? Tem uns 28 minutos, né? Eu estou arredondando para cima. Dando um tempo de comentário médio de 7,5 minutos por minuto de vídeo assistido. Supondo que o tempo médio se mantenha constante, multiplicando pela velocidade de reprodução 1,5x e mantendo os comentários inalterados, a gente vai tirar aqui, desses 1 e 40 para 2 horas e 40, aproximadamente, uns 35 minutos, arredondando uma unidade. E, supondo que o tempo de comentário médio se mantenha o mesmo, a gente só retira do tempo de duração total, certo? Então, 1,5x duraria, somando os comentários, 16 horas e 45 minutos, quase 17 horas. Em 2x, supondo que o tempo de comentário se mantenha inalterado, vai dar um pouco menos, 16 horas e 15 minutos, mais ou menos, 15, não, 10 minutos, né? 16 horas e 10 minutos, aproximadamente, né? Supondo a mesma duração das intervenções, visto que eu não falo mais rápido, porque o vídeo que eu assisto está mais acelerado. Então, o tempo ficaria por volta de 16 horas, 10 minutos e uns quebrados. Pode até dar views para os comentários do debate, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas, se via de regra, a retenção de público é inversamente proporcional à duração do vídeo, ou seja, as pessoas ficam menos quanto mais longas para o vídeo, Então, é provável que um número muito baixo de pessoas irá assistir a totalidade dos meus comentários. Por outro lado, eu não sou o tipo de economista que decora dados de conjuntura e história das mais diversas formas de economia mista para fazer uma análise precisa de cada economia específica que os caras estão falando. Esse não é o meu estilo de economia, eu sou um economista mais teorético. De mercado ou planificada dos países ao redor do mundo, como Gustavo Franco ou Adam Smith fazem, para desmentir precisamente o que o Elias fala. Mas, para nossa sorte, temos aqui no canal a leitura do livro Socialismo Amargo, que relata a viagem de dois economistas fazendo exatamente isso. E aqui, se vocês olharem, a origem do capitalismo, talvez seja interessante comentar. Constituição nos Estados Unidos e na China, capitalismo no Brasil. E algumas coisas que a gente pode olhar, mas o que mais me chamou a atenção disso daqui foi o imprimir dinheiro e gerar inflação. É que isso daqui a gente tem que discutir em HEG, que é História Econômica Geral, e a conceituação de capitalismo que eu já vi logo no começo que eles não fazem. Porque esse é o maior problema desse tipo de debate. E a Renata, ela tem o seu conhecimento, que é limitado, mas eu não acredito que, assim, dentro da minha arrogância cadeira de acadêmico, eu acho que a Renata, às vezes, para não dizer a maioria das vezes, tem uns problemas de rigor, uns problemas de, às vezes, espantalhar o socialismo do Marx. Por isso que, quando eu olhei esse debate sendo publicado nas redes sociais e tudo mais, sendo divulgado, eu falei, nossa, isso daí deve ser uma merda, eu não tenho o mínimo de interesse de assistir isso daí, mas eu estou aqui vendo esse martírio de assistir essa bosta, porque o pessoal me pediu. Mas está aqui, imprimir dinheiro, gerar inflação, aquela válida discussão, aquela velha discussão, e depende, primeiro, da definição de inflação. Se for a definição antiga de inflação, existe uma relação de identidade, então você não pode dizer que gera. E até o termo imprimir, os desenvolvimentistas odeiam, porque é um termo meio pejorativo, mas vamos dizer assim, emissão de moeda gera inflação. Se a inflação for a definição como emissão de moeda, não faz sentido falar isso, que é a definição antiga, a definição do Mises. Se for no sentido de desvalorização monetária, que é o sentido que eu e o Gustavo Franco adotam, nossa, como eu sou chique. Não, é porque eu realmente peguei do Gustavo Franco, porque eu achei que é uma definição que mais se adequa à ideia de explicar a moeda em utilidade marginal. Então, quer dizer que depende, via de regra, ceteris paribus, sim, mas podem haver outras variáveis omitidas, como, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a moeda deles ser moeda de reserva mundial, que é, geralmente, o que é usado para desmentir que imprimir moeda gera inflação e sempre fazem regressão sem tratar os dados quando eu falar disso. Poluição e tecnologia verde, isso daqui vejam o trabalho da Eleanor Ostrom, eu não vou abordar isso daqui, porque isso daqui é uma questão extra-mercado e extra-estado, que é resolvido por instituições descentralizadas. Qualidade de vida da China, é só vocês olharem o capítulo sobre a China no Socialismo Amargo. Mao Tse-tung também. Fome no mundo, isso daqui também tem variáveis omitidas, provavelmente. Terrorismo nos Estados Unidos, financiou o terrorismo para derrubar o socialismo no Afeganistão durante a Guerra Fria. Venezuela também está no Socialismo Amargo. Países Nórdicos também estão no Socialismo Amargo, na leitura de Socialismo Amargo. Monopólios e Oligopólios, eu vou falar, provavelmente. Já falei em alguns outros vídeos, mas vou falar de novo. Autoritarismo... Bom, aí tem o Caos Planejado e o livro Caminho da Servidão do Hayek também tem o Governo Onipotente. E o Caos Planejado também fala bastante disso, o Caos Planejado é interessante para falar sobre isso. As crises americanas também são causadas por expansão monetária, é só ver o vídeo da crise de 1929 aqui na playlist de Escola Austríaca. Os marxistas veriam isso como também uma deficiência de demanda agregada, mas causada pela... causada pela... não pela lei de ferro dos salários, mas pela hipótese de empobrecimento progressivo, o que é factualmente falso se você considerar que aumento de produtividade aumenta a renda real do trabalhador. Mas eu vou olhar isso daqui depois. Aí perguntas, blá blá blá, isso daí é pergunta do público, tá? Então, provavelmente vou falar disso daqui e do... isso daqui não, porque isso daqui vai me gastar um tempo desnecessário de falar... sendo repetitivo. Só olhar o paper da Eleanor Austin ou se eu lembrar, eu coloco na descrição. Qualidade de vida da China. Ah, e tem o livro, né? Governing the Commons. Se vocês não conseguirem comprar ou acharem muito caro, tem na Z Library em PDF. Eu sei que PDF não é a melhor coisa do mundo, mas tudo bem. Mao Tse-tung também não, porque já tem. Fome no mundo também existe N fatores. É extremamente simplista e ideológico resumir apenas a questão do sistema econômico. Claro que as instituições importam, assim como eles vão falar aqui. Na primeira parte, terrorismo, já comentei, tá, tá, tá. Tá, então vai ser só a questão do monopólio e oligopólio, tá? Regisames autoritários, blá 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 blá. É que os... A questão dos monopólios e oligopólios também entra a questão dos mercados contestáveis e também entra a visão estática ou dinâmica da evolução econômica. Mas tudo bem. Eu vou tentar olhar aqui, porque nesse livro do Kirchner, apesar de ele ter... o tradutor ter cometido erros ortográficos e de digitação, ele é uma coisa que fala um pouco mais em relação às pressuposições da regulamentação dos monopólios. mas eu vou falar disso depois e esse livro do Hoppe, que inclusive eu já até abri acidentalmente no negócio certo, uma teoria do socialismo e do capitalismo. A capa é totalmente ideológica, tá? Mas o... Nesse daqui ele vai falar, por exemplo, do problema do cálculo econômico no monopólio natural. Mas, enfim, vamos primeiro falar de emissão monetária, corrigindo aqui, né, gerar ou não inflação. Eu vou até mutar aqui, mecanicamente, meu fone, pra não ficar dando ruído, tá bom? Se bem que eu acho que dá ruído do mesmo jeito. Porque ele entra em ressonância sonora quando eu coloco em... quando eu faço a mutada mecânica, então eu vou só abaixar o volume aqui do meu fone. Que a escravidão acabasse. O cara era muito mais... Era muito melhor pro sistema que essa pessoa fosse um consumidor. Que ele não fosse só um trabalhador que entregasse uma produção ruim com pouco excedente. Foi o que... Ah, tá. Tá falando que a economia de mercado pra ela é mais eficiente que o cara seja um trabalhador assalariado porque ele tem mais incentivos pra ser mais produtivo, de fato. Isso também por causa da lei dos rendimentos marginais decrescentes. Porque você... O escravo, você coloca ele pra trabalhar cada vez mais e mais e mais e ignora que as próprias horas de trabalho dele são... têm rendimentos decrescentes quanto mais você coloca ele pra trabalhar, até por limitações fisiológicas. É. Então, isso daqui que ela tá falando é completamente verdadeiro. e também tem evidência empírica na própria história do Brasil. Acho que o Barão de Mauá foi o primeiro a provar isso mostrando que os trabalhadores assalariados deles ainda dentro do sistema escravista eram mais produtivos e ele enriqueceu muito mais do que o sistema... do que os agropecuários do sistema escravista. O capitalismo que proporcionou isso de maneira mais drástica. Tá, o que não nega o fato dos dez dos presidentes americanos serem escravos, ou seja, é um fato. Eu queria entrar num ponto aqui... A Renata levantou um... É, aí também entra aquela questão de a pessoa poder ser ao contrário da teoria ela não ser... Como é que fala? Na prática, a política não ser coerente com a teoria. Inclusive, tem um livro do Henry David Torreau que chama... que é sobre abolicionismo também e que ele começa a sonegar impostos e é preso. Eu esqueci o nome. É da desobediência civil. Desobediência civil. Só desobediência civil. Que é exatamente sobre isso. Então, o Elias Jabor tá sendo desonesto aqui porque ele tá querendo atrelar algo teórico a uma inconsistência prática. Então, vamos lá. Já começou bem. É dois tabacudos, os dois. Aquela questão minha da impressão de moedas. Exato, né? Virou um meme na... É, é... Pessoal, primeiro que eu prefiro... Eu peço para as pessoas... A Renata sempre usa isso e ela é muito inteligente quando ela fala isso. Eu reconheço o brilho do meu interlocutor como necessário, né? Ela fala, olha, não precisa ler o que eu falo. Ouvi o que eu falo. Vê o... Qual é Samuel Pessoa? Não conhece? Conhece o quê? Samuel Pessoa? Samuel Pessoa, ele escreveu um tempo atrás o seguinte. Há décadas, há décadas, nós neoclássicos, nós não trabalhamos mais com a relação direta, ou seja, a transformação de si uma lei entre missão monetária e inflação. Então, ele coloca três fatores ali. Primeiro... Tá, neoclássico não fala sobre isso, porque neoclássico é uma escola microeconômica. É que, de uma maneira vulgar, o termo neoclássico se tornou sinônimo de economista ortodoxo, tanto que o pessoal da nova economia clássica, que o nome é novoclássico, não neoclássico, assim como os neokeynesianos, se chamam, né? Eles são os economistas ortodoxos e vulgarmente se chamam de neoclássicos, mas isso daí é uma terminologia imprecisa. Mas vamos fazer aqui uma suspensão de descrença e trocar o termo que ele usou por ortodoxo, ortodoxia. O neokeynesiano N. Gregory Mankiew não ainda fala em termos de emissão monetária gerar inflação, sim. Pelo menos na época que ele escreveu a introdução à economia, que é constantemente atualizada. Não sei como está a última versão, porque eu tenho a versão acho que não é na edição americana, eu não sei. Está por aqui, ó. Aqui, ó. sexta edição americana. Não, é antiga, é antiga, é antiga. Já tem umas edições novas. Então, enfim. E, cara, uma única pessoa fala por toda por toda a tradição ortodoxa que é bem heterogênea porque tem vários várias escolas de pensamento que são consideradas as ortodoxas também. Complicada, mas vamos, ainda assim, dar esse privilégio dele, né? Para esse... Vamos ligar ainda mais a suspensão de descrença ainda nessa colher de chá para ele, né? Mas vamos lá. Excesso de passado, ou seja, inécia. Excesso de futuro, expectativa. Ou hiato do produto, ou seja, flutuação cíclica. De passado, ou seja, inécia. Excesso de futuro, expectativa. Ou hiato do produto, ou seja, flutuação cíclica. Ou seja, ele disse isso, não sou eu. Tá, vamos lá. Só mais uma coisa porque eu tô meio... Tô com deficiência cognitiva aqui que eu acho que eu não consegui captar inteiramente a mensagem. Qual é Samuel Pessoa? Não conhece? Conhece o que? Samuel Pessoa. Samuel Pessoa, ele escreveu um tempo atrás o seguinte. Há décadas, há décadas, nós neoclássicos, nós não trabalhamos mais com a relação direta, ou seja, a transformação disso é uma lei, né? Intermissão monetária e inflação. Isso, com o nexo causal. Então ele coloca três atores ali. Primeiro, excesso de passado, ou seja, inércia. Excesso de passado. Tá, excesso de passado seria a inflação inercial. Certo? A inflação inercial vem na economia indexada, também tem artigo do Mário Henrique Simonsen sobre isso daí. Só que a inércia, a inflação inercial pode sim ser causada por emissão monetária, inclusive pela reflação. E esse, inclusive, foi o caso do Brasil. Então, prossigamos. Excesso de futuro, expectativa. Tá, expectativas de que os preços aumentem. Provavelmente ele está falando de profecias autorrealizáveis. Profecias autorrealizáveis quer dizer que você aumenta os preços na expectativa natural de que a moeda vai se desvalorizar. Tá, não está errado, né? Mas as expectativas elas podem ser frustradas e elas podem mudar. Isso é Hayek. Ou hiato do produto, ou seja, flutação cíclica. Tá, flutação cíclica. Legal. A flutação cíclica, dentro da teoria que eu explico, inclusive no curso de escola austríaca, ela é causada por expansão monetária, por expansão de crédito. Porque você tem um descolamento da poupança real com a poupança monetária, de modo que o aumento da oferta monetária desloque para a direita, ou a oferta de fundos para empréstimo. só que você não tem, e aí você reduz a taxa de juros baseada na meta definida pelo COPOM, só que você não tem os meios reais para isso. Então você aumenta o prazo dos investimentos, desloca os recursos para esses projetos de longo prazo, e você não tem as etapas complementares na cadeia de produção com recursos suficientes para finalizar esses bens intermediários até chegar ao consumo final. E isso gera um efeito zanfona, gera um efeito concertina, como o Biratan fala. Então, flutuação cíclica, ela é, primeiro, consumidora de capital, e segundo, ela é causada, ciclo econômico, não flutuação cíclica, os austríacos recheitam a visão flutuação cíclica, porque as flutuações elas existem naturalmente. Ela existe justamente por conta das políticas de expansão monetária. As políticas anticíclicas, na verdade, por grande unirinha do destino, elas realmente causam ciclo econômico. Então, tá, flutuação cíclica não é um argumento válido, a questão das expectativas também, porque as expectativas elas são mutáveis, e dentro das visões neoclássicas você tem uma pressuposição de regularidade muito grande, que não se verifica na economia real, e não é só para uma explicação de leis gerais. É uma explicação até mesmo baseada na ideia do equilíbrio geral de que você tem uma pré-determinação dos eventos econômicos e da ação dos agentes baseados em uma racionalidade pré-concebida. Então, tudo é determinado no instante inicial. Isso também está no livro do Biratan Jorge Yorio sobre economia austríaca. Então, tem problemas de pressupostos, falta ali a definição de inflação, porque, como eu falei, se você define inflação como a própria emissão monetária ou como a desvalorização monetária, a sete espalibus gera inflação ou está em uma relação de identidade, então não pode dizer que a coisa gera a si própria. Principalmente, algo contingente como a inflação, que não é necessário, é possível. Vamos lá. até porque ela é uma variação. A inflação no sentido agrosomodo neoclássico pode ser o aumento da média do índice de Las Péries, do índice de inflação, ou pode ser a desvalorização monetária, que também é uma variação que seria a variação no poder de compra da moeda. Seria a variação no valor médio de mercado da moeda. Então, como é uma variação, necessariamente, ou se for na definição misesiana, seria a variação no estoque de moeda, como ela é, em todas as definições, necessariamente uma variação, ela já é, por definição, possível em lógica modal. Não é necessária. Tá certo? Então, por isso, ela não seria, ela não poderia gerar a si própria se fosse nessa definição misesiana, por exemplo. E tem autores que é super citado por todo mundo, pela direita, porque ele diz que eu não vou falar com a Renata Cito porque eu acho muito desonesto ou qualquer, não gosto muito disso. Que é o Friedman. O Friedman tem em 62, ele escreve um tratado, é uma história monetária dos Estados Unidos. E o Friedman, nesse livro, nesse livro, coloca muito claramente o seguinte, eu não encontro relação direta entre emissão e inflação, eu só encontro isso no longo prazo. Isso o Friedman coloca. É, mas aí que tá, né? Existe uma questão chamada anexo causal. O anexo causal, ele não é inferido da empiria. Tenta-se fazer isso através de econometria, mas não é através da empiria que você consegue fazer isso. Porque o anexo causal, ele é metafísico, necessariamente. Tanto que o Aristóteles e Platão, todo o estudo dessa metafísica também tava relacionado à questão da causalidade. Mas isso daqui já sou eu falando de filosofia. O Gustavo Franco também tem uma moeda da lei que é a história monetária brasileira. Acredito que tenha sido esperado no livro do Friedman. Então, de novo, né? O problema não é a autoridade que ele usa. E esses caras, eles sabem assim, no máximo o Friedman e bem espantalhado a Hayek que nem eu mostrei num dos vídeos aí atrás. Entendeu? O argumento é ruim. Não adianta falar que ai não, porque eu tô usando o liberal. Tipo, não muda nada. A gente tem que julgar o mérito do argumento e não o de quem proferiu o argumento. Ou seja, eu tô pegando um autor neoclássico que é um cara que escreve paper, um cara que tem ciência produzida, que escreveu livros, já teve, ou seja, tem que... Tá, ou seja, uma pela autoridade. ...conhecimento comprovado pelos seus pares, independente de eu concordar com ele, não. Não é um lacrador, vamos dizer assim, é um cara que escreve sobre essas questões. E o Friedman coloca isso. Eu trouxe um caso aqui da China, em particular. Ou seja, a China, ela tem uma taxa de investimento de 45%, há muito tempo, ela cria uma base de oferta muito grande à frente e um país que tem propensão. Qualquer economia de mercado, ou seja, nenhuma economia funciona com utilização total de fatores, ou seja, toda economia de mercado, seja capitalista social, ele trabalha com capacidade dociosa. Sim. Mas isso é porque o capital é heterogêneo. Mas eu aposto que nenhum dos dois sabe disso. Nem a Renata, nem ele. Evidentemente, um país que tem uma taxa de investimento de 45% pode criar moeda para enfrentar, vamos dizer assim, uma fase de incidência do ciclo. E isso aí tem inflação, por exemplo. Os americanos estão imprimindo moeda há 20 anos, sem parar. Nunca teve antes porque é moeda de reservas mundiais. Moedas de reservas mundiais você tem um choque internacional de demanda pela moeda também. E a quebra das cadeias globais de valor faz com que você não tenha mais esse choque que normalmente existe da demanda mundial por moeda, principalmente porque os títulos do mercado financeiro global são lastreados em dólar. E são os contratos são em dólar, digamos assim. Porque a moeda de reservas mundiais é o padrão monetário mundial. Antes era o padrão ouro, depois foi para o padrão ouro dólar e depois para o padrão dólar. Padrão completamente fiduciário. Os países têm reservas de dólar, a gente tem reservas de dólar que também garante as expectativas de que nós vamos cumprir com os nossos compromissos com a dívida externa e por aí. E naturalmente, realmente, como ele disse, com a quebra das cadeias globais de valor, você deixa de ter esse atenuante, certo? Mas isso não significa que a lei geral é inválida. Significa que o fator exógeno que contrabalanceava isso não mais está presente por conta do que ele explicou. Certo? A guerra na Ucrânia também, lógico, porque também afeta a cadeia global de valor e porque estão dando recursos para a Ucrânia lutar contra a Rússia. Certo? Sigamos. Ou seja, e quando você pega, por exemplo, eu acho, Renato, uma das nossas atitudes, eu acho como pessoas que estudam o capitalismo, o socialismo, é observar o que as nossas correntes de opinião estão observando. Hoje eu... Ô, galera, como vocês geralmente conversam bastante comigo no comentário, avisem para mim porque eu não vou assistir o vídeo inteiro, já disse. Pelo menos não em react. Se eles definem os termos capitalismo, socialismo e inflação, porque se eles não definem, já tem um problema absurdo aí. E socialistas e defensores de livre mercado não concordam, não enxergam como o mesmo conceito capitalismo e socialismo. Por isso que eu rejeito o termo capitalismo e fico com os termos da ciência econômica. Eu leio todos os dias autores ortodoxos norte-americanos e existe um consenso da ortodoxia americana sobre a questão da moeda neutra, que ela conhece muito bem a moeda neutra, ou seja, os autores ortodoxos americanos já dizem que a moeda pode não ser neutra no curto prazo, ou seja, intervenção do Estado. Esse é consenso de intervenção. A moeda pode não ser neutra no curto prazo logo em intervenção do Estado. Defina a moeda neutra, porque assim, não tem relação lógica, não tem relação de implicação lógica. É o seguinte, eles falam que a moeda ela tende a ser neutra no longo prazo, porque aí ela afetaria proporcionalmente toda a economia e não afetaria o produto, mas no curto prazo afetaria. Para os austríacos, isso daí é falso, porque a moeda ela não é neutra e ela afeta negativamente a estrutura de produção fazendo projetos que consomem recursos que depois não podem ser recuperáveis, porque existem bens de capital que são mais específicos e eles não podem ser revertidos para outras finalidades de produção mais de curto prazo. e é isso que, esse é o resultado de você ter uma teoria complexa de produção e não simplesmente usar uma equação diferencial, por mais que seja uma equação diferencial complexa, mas que não tem essas considerações qualitativas pela estrutura de produção. e quando você fala que o... ou seja, intervenção de estado no curto prazo, você está tirando uma coisa que não tem qualquer relação causar com a outra ou relação de implicação lógica, propriamente dita. Não faz sentido. Porque, assim, a gente tem uma... você afeta, assim, as médias de preço no longo prazo, mas a distorção no curto prazo são dos preços relativos. E, a longo prazo, para os austríacos também são de preços relativos. Você tem alguma proporcionalidade, mas, assim, alguns preços vão aumentar mais que outros, alguns mercados vão ser mais afetados que outros e, principalmente, os mercados de longo prazo. Tá? Então, assim, o que os ortodoxos falam, pra mim, o que importa é a fundamentação. Isso é consenso entre ortodoxos e americanos. Se bem que, né, eu usei, né, a questão da... da questão do consenso entre ortodoxos e heterodoxos pra falar alguma coisa, né, porque era realmente um negócio bem estabelecido na economia e também pelos austríacos, que era aquela questão que eu tava falando do... do... Ian. Mas aquilo que eu falei também tinha fundamentação. E a moeda padrão não precisa ser neutra no curto prazo, né? Fundamentação no próprio sistema financeiro nacional do Brasil. Tem ainda pra falar? Um minuto e meio. Então, eu acho que essa questão da impressão de moeda deixa isso muito claro. Ou seja, leia, por exemplo, o que os autores da sua corrente de pensamento falam sobre isso. Porque os austríacos, por exemplo, eles têm uma característica que os austríacos eles aceram igual um relógio parado. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar dos austríacos, porque eu acabei de explicar qual que é a posição austríaca. Vamos lá. Igual um relógio parado. Já sei o que ele vai falar. Ele vai usar o argumento ortodoxo. Ah, os austríacos são igual um relógio parado porque eles repetem a mesma coisa e acertam duas vezes no dia. Provavelmente ele vai falar isso. Mas eu quero ver se ele vai fundamentar isso que ele está falando. Porque senão é só uma falácia. É só uma... A de homens. Não tem... Uma falácia da falácia, né? Porque você aponta uma falácia onde não existe e você simplesmente aponta sem fundamentar porque é uma falácia. Mas vamos lá. Eles acertam duas vezes no dia parado. Ou seja... É, que foi o que eu falei e o que eu previ que ele ia dizer. Eles estão sempre esperando uma inflação. Sempre esperando uma inflação e quando parece um rol. Tá vendo só imprimir moeda disso aí. Quando a inflação que está acontecendo hoje nos Estados Unidos... Tá, e eu já mostrei os problemas do pensamento ortodoxo. Vamos lá. Os marxistas concordam em muita coisa com os austríacos em relação a efeitos de intervenção econômica porque o Marx era ricardiano e o Ricardo era completamente ortodoxo. Ele era um economista liberal. Ele era um economista ortodoxo. Completamente liberal. na política econômica. Completamente ortodoxo na política econômica. Até mais do que os ortodoxos modernos. E a maneira dele de fazer economia era completamente teorética. O Marx é um meio termo entre teoria e análise histórica. Ele é um meio termo entre o Smith que é chato pra caralho que só faz análise histórica e o Ricardo que também peca por excesso na parte teorética. E o Marx ele é um meio termo. Nesse sentido eu acho que ele é mais concreto. E o Marx era ricardiano na teoria. Então ele não está sendo marxista ao fazer mão desses argumentos. Tá? Porque o Marx era ortodoxo. O Marx é claro que ele defendia a superação do capitalismo e tudo mais mas ele dizia até mesmo que as intervenções no mercado eram contraproducentes pra desenvolvimento das forças produtivas. Então não. Você não está sendo marxista. Você está sendo heterodoxo. Usando argumentos ruins fazendo espantalhos da escola austríaca porque de novo eu bato isso na tecla. principalmente os ortodoxos eu adoro o Economia Mainstream eu bato neles em relação a questão dos espantalhos da escola austríaca mas eles são bons eles têm artigos bons o Alex da Mata eu xinguei ele lá no vídeo sobre teoria do capital falando que ele está fazendo espantalho ele tem artigos muito bons respondendo MMT respondendo heterodoxos o Lucas Favaro tem bons artigos eles escrevem bem quando eles vão criticar uma coisa que é fácil criticar. agora quando você tem que pegar uma bibliografia densa para analisar e aí sim estabelecer algum contra-argumento após você ter um entendimento daquilo quando você tem que ler mais do que e compreender mais do que simplesmente resolver equações esses caras peinam na farofa entendeu? E o Elias ele está repetindo argumento baseado na autoridade dos ortodoxos que tem vários problemas que eu já expus aqui e que fazem espantalho da escola austríaca então ele vai criticar a escola austríaca replicando o argumento desses caras mas ele está indo contra até mesmo que o marxismo diria em relação das questões monetárias certo? até a questão da origem monetária às vezes eu vejo marxista alto intitulado marxista defendendo a teoria de crédito do David Grabber que o próprio Marx é contrário porque não que o Marx e o Grabber eram contemporâneos mas que o Grabber o Marx tinha uma teoria ricardiana da moeda que é a teoria austríaca da moeda também porque a gente tem muita similaridade e descendência do David Ricardo assim como o Marx assim como os austríacos e os marxistas eles tem essa visão germânica da economia de fazer uma economia baseada numa fundamentação teórica verbal muito forte apesar do Marx eu acho que tenta cientifizar um pouco a ideologia dele mas isso são em outros livros principalmente no Manifesto Comunista mas nós temos muitas similaridades com os marxistas a gente não pode negar isso se você pegar realmente o Marx para ler você vai ver que tem muitas similaridades com a escola austríaca claro que a gente discorda brutalmente em questões de teoria do valor econômico cosmovisão e tudo mais mas a gente tem essas similaridades e ele não está sendo marxista quando ele fala isso entendeu ele e a Renata são um pouco palpiteiros os dois eu estou batendo na Renata porque eu já vi alguns conteúdos dela ela dá umas simplificadas exageradas então assim quando ele fala que imprimir dinheiro não vai levar a desvalorização da moeda expressa na variável proxy do índice de Las Péries ele está não sendo marxista o marx ele é heterodoxo no método assim como nós somos heterodoxos no método mas muitas considerações são ortodoxas dele em relação a economia humanitária assim como nós até mais a China garantia para os Estados Unidos produtos baratos e com a guerra comercial os produtos baratos deixaram de fluir para os Estados Unidos isso também está causando inflação existe um lobby imenso de empresas americanas pressionando o governo para reaver esse bloqueio a China mais adiante Renata a gente pode continuar a falar aqui porque a gente só tem mais 30 segundos a fazer o caso da China do que você colocou do Covid do comunismo sai um pouco da discussão sobre capitalismo e falar mais de socialismo acho que foi para a gente para balancear mais mas realmente ele não é um ele não é um bom marxista quando ele faz esse tipo de declaração quando ele faz esse tipo de declaração não estou falando não estou divulgando todo o trabalho dele que nem ele fez com a escola austríaca desonestamente baseada numa declaração separada mas enfim ele realmente não sabe nada sobre a escola austríaca e eu já expus aqui o que a escola austríaca pensa porque ele está errado mas por fim aqui quando eu falo de capitalismo Renata eu falo de capitalismo de verdade é capitalismo de verdade ou seja como que a gente fala capitalismo de verdade se a gente não define vamos ver se ele vai definir agora volta a dizer aqui é capitalismo ou seja são aqueles países que alcançaram o último degrau da fronteira tecnológica e quem chegou lá só chegou com um estado tá então ele está falando da questão do desenvolvimento das forças produtivas não tem como você determinar qual que seria o estágio último de forma não arbitrária qual seria o estágio máximo de desenvolvimento da economia de mercado muito estado ou seja existe uma discussão para o próximo 30 segundos tá o pouco que eu tinha visto dessa primeira parte falou de muito estado porque ele falou das reformas institucionais é claro que as instituições são importantes tá certo mas depende do que você entende como muito estado se você entende muito estado como amplo intervencionismo ou muito estado na questão jurídica na questão do estabelecimento de uma estrutura institucional necessária para o desenvolvimento da liberdade econômica então assim eu pareço eu pareço um papagaio porque eu falo vamos definir os termos vamos conceituar as coisas por que que isso é importante para a gente delimitar o que a gente está falando e verificar na realidade se isso se trata realmente desse termo ou não ou parcialmente entendeu porque senão você vai entrar numa intuição do que que é o conceito que qualquer coisa vale assim como o termo fascismo tem sido modernamente tá então eu bato sempre nessa tecla da conceituação que nesse debate nunca tem se você pegar os diálogos platônicos ao contrário isso tem pra caramba eu tenho muita influência do Platão pelo menos nesse sentido porque senão a gente vai estar falando de blá 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 é uma verborragia sem sem consistência sem conceito sem nada da teoria econômica qual que é o núcleo da teoria econômica eu acho que ali do valor do trabalho eu e o Elias acho isso mas existem amigos meus chupiterianos que falam é mas aí depois você está pegando o núcleo da teoria econômica e não está levando seriamente como o Marx levaria mas enfim a teoria econômica cara a teoria do valor do trabalho ela não é o núcleo principalmente da teoria marxista porque ela tem uma relação com a cosmovisão do Marx que é uma cosmovisão do materialismo não no sentido só do materialismo histórico do desenvolvimento das não das classes das forças produtivas baseada no conflito de classes mas o materialismo no sentido metafísico ontológico certo porque se os pensamentos das pessoas as preferências das pessoas são determinados em última análise por relações econômicas e por relações materiais você não tem como explicar até o próprio valor econômico até o surgimento do valor econômico como quanto certo você não tem como explicar em termos subjetivos porque você necessariamente elimina a antinomia entre a subjetividade e a objetividade e você também elimina necessariamente a hermenêutica você elimina necessariamente as considerações sobre a falibilidade das interpretações da realidade e do conhecimento porque se tudo é objetivamente determinado pela realidade objetiva você não tem como ter uma não-univocidade uma plurivocidade eu acho que existe né uma multivocidade interpretativa dos fatos objetivos e não é esse o caso entende? a gente não tem como conceber as interpretações falíveis humanas fora de uma certa em um certo nível independência do intelecto em relação a realidade sensorial entende? e as ideologias assim como uma no sentido de um completo descolamento linguístico da realidade nada mais são do que uma manifestação disso tá certo? olha é aliás né mesmo se você falar por exemplo que primeiro a linguagem ela é determinada pelas relações econômicas isso já é falso diretamente na antiguidade exatamente pelo desenvolvimento da filosofia sem fins práticos e também em relação ao surgimento da linguagem primeiro para a tradução para o intelecto da realidade sensorial para o reto pensar e também pela necessidade de comunicativa que não se restringe a fins econômicos seria o reducionismo certo? e pelo fato na antiguidade os fins econômicos serem menos menor avaliados serem avaliados com um certo desprezo eles eram realizados por escravos e o fim como diria Aristóteles por exemplo a suma felicidade e o daimonia era a contemplação da verdade já no contexto cristão a verdade é Deus seria a contemplação de Deus chegar a Deus etc mas de qualquer forma naquela sociedade primitiva não primitiva mas naquela sociedade antiga naquela sociedade clássica da antiguidade clássica você tinha um total desprezo pelas relações econômicas e já tinha o surgimento da linguagem e se a linguagem precede e é a causa do intelecto então não teria como as pessoas serem inteligentes porque para compreender a linguagem você primeiro tem que ter um intelecto capaz de decifrar em ideias certo? o que aquele signo ou o que aquele vocábulo se refere na realidade concreta e se você não tem essa capacidade intelectiva necessária você não consegue compreender a própria linguagem entende? são vários problemas desse materialismo ontológico e a questão do valor trabalho ela é uma questão que é uma consequência desse materialismo ontológico que é filosoficamente frágil certo? esse materialismo metafísico então não é nem mesmo a questão central da teoria econômica a questão central da teoria econômica é a metodologia e a conceituação que vai fundamentar essa metodologia tá certo? essa realmente é a questão central da economia que é o que divide a mais múltipla gama de escolas de pensamento econômico certo? o núcleo da teoria econômica é citado chupiteriano ou seja é quase é agora ele está fazendo um freestyle de exemplos e coisas que não não tem implicação ou relação lógica alguma entre si ligação lógica alguma entre si cara esse cara é ruim é o estado não é pós-austríaco são pós-kenesianos existem os novos austríacos que aceitam a matemática desde que ela seja fundamentada na economia como eu e como a tradição da George Mason University os caras do da economia mainline que buscam uma linha comum entre todos os economistas baseada em consistência teórica acima de tudo certo? que vão mais ou menos por uma mesma linha metodológica e visão da economia quanto fenômeno enfim pós-austríacos não é uma escola de pensamento econômico você vai ler a tese do Paul Homer por exemplo ele fez uma tese pode descontar no tempo você usar o tempo o Paul Homer faz uma tese aí meus amigos de HP vão saber falar melhor que eu porque eu não conheço esse autor o livro em 93 ele ganha o prêmio Nobel em 93 com qual tese? o futuro do mundo é queimar dinheiro que porra que é essa de queimar dinheiro? investimento maciço em ciência e tecnologia isso é queimar dinheiro aí você vai pro seguinte dado de cada 100 tentativas de inovações tecnológicas todas tá, os caras do economia mainstream por exemplo falam que você tem que aumentar o PTC que seria a produtividade total dos fatores de produção PTF né eu acho isso eu concordo completamente com eles integralmente com eles que eles falam que é o problema do desenvolvimentismo de ficar obcecado pelo investimento né mostrando que o investimento público ele não gera crescimento de longo prazo mas é exatamente porque gera uma alocação de capital mas o o que eu discordo assim em relação aos ortodoxos seria de não reconhecer as causas eles entendem as instituições e o arcabouço institucional como sendo as causas disso certo eu concordo mas elas geram o as condições favoráveis para o acúmulo de capital esse sim é o responsável pelo acúmulo de capital no sentido austríaco acúmulo da complexidade da cadeia de produção não no sentido marxista de capital como dinheiro dinheiro que se reproduz e por aí vai não mas capital no sentido austríaco mesmo de estrutura complexa tridimensional de produção que tem a dimensão valor dimensão fatores de produção heterogêneos e dimensão valor no tempo né estrutura de produção heterogênea com uma duração temporal complementar que tem o tempo agregado de produção e o valor no tempo que seria o valor desses fatores de produção heterogêneos no tempo ao longo do tempo isso é o capital na concepção austríaca na concepção raequiana também porque o raequiano é um austríaco então é o acúmulo de capital seria o acúmulo da complexidade da estrutura produtiva direcionada para fins de consumo na qual os recursos dos fatores de produção em insumos e bens intermediários são distribuídos ao longo dessa cadeia de produção e eles precisam ser acumulados para que eles sejam suficientes para finalização e aumento da produtividade dessa cadeia e isso vai aumentar a produtividade marginal do trabalho porque vai gerar especialização e também vai gerar especialização e vai gerar demanda por trabalho em etapas da cadeia de produção de maior valor agregado resgatando um conceito aqui de contabilidade social esse valor agregado seria um valor que é imputado dos fins para os meios é, acho que é imputado imputado do valor dos bens de consumo final para os fatores de produção originários então é isso que vai gerar o aumento da produtividade total dos fatores de produção porque também vai aumentar através desse capital heterogêneo e intercomplementar vai gerar uma especialização também entre o capital definido como os fatores de produção certo? então é isso que vai aumentar dentro da concepção austríaca o PTF que vai gerar tudo aquilo que os neoclássicos falam e todos os neoclássicos digo economistas ortodoxos os caras da economia mainstream e todo esse arcabouço institucional que eles falaram também vai possibilitar isso porque vai possibilitar liberdade econômica ação empresarial como a gente tem essa controvérsia dentro da escola austríaca falando da função do empreendedor que ele vai lidar com certeza que ele vai investir em pesquisa em desenvolvimento ele vai fazer conjecturas mentais sobre o futuro do mercado e vai tomar riscos com recursos próprios para isso e o sistema de lucros e perdas vai alterando através da lucratividade a alocação qualitativa de recursos e assim você tem esse processo descentralizado de aprendizado evolutivo e é isso que vai gerar desenvolvimento econômico certo agora esses caras que falam muito de ah não o estado tem que ir lá investir não sei o que desconsideram a escassez dos fatores de produção implicitamente porque eles fazem essa usam essas suposições simplificadoras em relação a estrutura de produção e não compreendem ela por completo e aí as críticas ortodoxas elas ficam mais no campo do que foi observado em relação aos países do que propriamente entender as implicações teóricas do porquê isso causa crescimento econômico tá bom ah cara vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa eu acho que eu já fiquei um bom tempo gravando deixa eu só ver aqui no OBS quanto tempo ainda não deu uma hora vai fazer uma horinha dinheiro estatal nenhum privado evidente que o privado não vai não vai ficar tá o dinheiro o dinheiro do estado vem da iniciativa privada ou pela tributação ou pela emissão de moeda você tem os recursos que são tirados da iniciativa privada o estado não consegue gerar recursos ex nihilo isso daí é um absurdo metafísico 9.7 deu errado somente 0,3 não deu certo ou seja quem vai fazer nessa brincadeira é o livre mercado é a concorrência é o setor privado bonito é o empreendedor tá de onde é que ele tirou esses dados qual é a metodologia faz um reset de Hans aí pra ver se tem variável omitida o que que ele tá falando simplesmente joga número é igual o Ciro Gomes só joga uns números lá e fonte confia não é é o estado é por isso que o Paul Romer ganha um prêmio nobel ele é um liberal ou seja é um liberal sério não é um liberal utópico não é um liberal sério pra dizer isso aqui que eu tô falando define a liberal o futuro do mundo é queimar dinheiro esse é o problema cara os caras não tem definição dos termos eles simplesmente falam o que eles acham que é liberal o que eles acham que é não sei o que porque também tem aquele problema da mente binária dos socialistas que de tudo que não é marxista é liberal que cara completamente descolado da complexidade do debate de ideias da realidade e da complexidade da realidade econômica também em geral ah inclusive eu só vou fazer uma errata do que eu falei na última vez sobre o Ian Eves realmente existe destruição de moeda isso daí tá em manual de monetária eu fui tabacudo de falar que não existe porque a minha memória tava falha mesmo mas eu fiquei aberto a tá errado nesse ponto e eu realmente estava é assim que o mundo funciona o mundo real funciona desse jeito é o estado comandando o processo de acumulação de capital nos grandes países do mundo eu queria que fosse assim eu não queria que fosse nada eu só tô observando o que eu tô vendo agora vamos então é então o problema é a maneira que você tá vendo as coisas você tá vendo com os óculos aí das más teorias e das más leituras da realidade então como que eu tudo que eu disse até agora invalida tudo que ele disse então a conclusão necessariamente também é invalidada por consequência lógica não é uma pura questão de observação já mostrei porquê é uma questão de conceituação e metodologia mas a observação também se você fizer as devidas as devidas considerações metodológicas dois anos 43% dos dólares em circulação foram emitidos nos últimos dois anos então inflação qual é o a definição de inflação é um aumento generalizado de preços aumento generalizado de preços não ocorre quando você tem um choque de oferta então teve uma safra lá e daí o preço do tomate ficou mais alto durante algum tempo tá só um ponto a definição de inflação na ortodoxia não só na ortodoxia na academia econômica em geral em função da variável proxy que é o índice de las peres que é a média ponderada de preços de uma grande cesta de consumo essa cesta de consumo varia de acordo com a definição e a nomenclatura do índice de preços ela nada mais é do que um aumento consistente tá ela não é um aumento pontual dessa forma que ele não pode ser um aumento de um choque de oferta tá e como você tem a flutuação cíclica na flutuação cíclica você pode ter um choque de oferta causado pela aumento da demanda dos fatores de produção que não foram acumulados que é perfeitamente previsto pela teoria austríaca dos ciclos econômicos então não é um relógio quebrado tá Elias você devia se basear pra falar de escola austríaca mais em livros da escola austríaca do que a opinião de ortodoxo que demonstra não ter lido é só ver as minhas conversas aí com com os textos do Lucas Favaro isso aí é um preço que aumentou durante um pequeno tempo e depois ele voltou ao seu lugar agora você teve o lockdown por isso que você precisa reforçar isso tá no banco que o Cidade tá em manual de economia que é um aumento consistente persistente não um aumento eventual e aí você já tira por exemplo essa questão de inflação temporária então em todos os lugares do mundo houve uma quebra da cadeia produtiva por causa do lockdown de novo quem fez o lockdown no estado então foi uma interferência do estado que causou essa anomalia nessa cadeia produtiva toda aí você tem por exemplo na Califórnia os portos lá não podiam receber por causa do covid o Gavin Newsom que é o governador da Califórnia começou a pôr um monte de regras e as pessoas que queriam ter o caminhãozinho delas sozinhos e ir lá descarregar no porto e trabalhar o tempo que eles quisessem fazer hora extra etc não podia porque ele passou uma lei que tinha que ter pelo menos três pessoas isso fez com que essa cadeia produtiva fosse quebrada e novamente é uma interferência do estado isso é uma coisa que prejudicou os preços agora porque obviamente teve um produto reprimido mas a expansão monetária eu gosto muito da fala do Roberto Campos saudoso Roberto Campos que austríaco a maior parte da inflação ela vem da expansão monetária e o dinheiro ele come qualquer outra mercadoria se tem mercadoria demais ela perde preço se tem mercadoria de menos independente eu sou austríaco ele discorda do Friedman sim lógico que eu discordo do Friedman porque os neoclássicos eles não aplicam a teoria da utilidade marginal a temas monetários então necessariamente eles também não explicam o porquê da TQM eles simplesmente explicam como as alterações alteram o valor da moeda mas não a origem e aí tem o teorema da regressão do Mises ah gente eu não vou ficar repetindo vocês olham bendito primeira parte do aulão de economia monetária que infelizmente eu parei porque eu tô com preguiça de transcrever realmente pecado meu culpa minha eu já falo disso eu já explico em relação ao teorema da regressão eu falo da questão do dívida o texto lá do David Grabber o livro do David Grabber aborda as principais questões iniciais então essas coisas mais basilares vocês vão lá a própria correção de eu ter falado que não destrói moedas já tá naquela já tá naquela naquela primeira aula tudo mais então já recorram àquela aula de monetária que já vai esclarecer muita coisa pra vocês inclusive do sistema financeiro nacional o Fernando é monetarista ele nunca disse que a inflação não é gerada a partir da extensão monetária ele nunca disse isso não Renata é que aí você não tá entendendo a diferença da escola austríaca pro Friedman então sim realmente a gente discordou do Friedman nesse sentido por isso que eu falo que os dois são tabacudos os dois em alguma medida palpitam eu também eu tenho o meu conhecimento ilimitado tudo mais mas né isso daí é deficiência do conhecimento de ambos né uma coisa é você falar de fenômeno de curto prazo ou de longo prazo você faz uma uma emissão eventual e depois isso volta então você cita o Friedman Renato sim mas eu sou a minha base de economia austríaca e tem coisas do Friedman que eu concordo e coisas que eu não concordo mas ele nunca falou que a inflação não era um fenômeno tá aí o Elias tá sendo ou ignorante ou desonesto porque em relação ao Friedman a questão da inflação depende primeiro da diferença conceitual da escola austríaca em relação ao Friedman e também da da diferença entre você ter um nexo causal metafísico coisa que você não tem economia empiricista tá bom? é isso e nunca disse que inflação você imprimir dinheiro não gerava inflação nunca disse isso em uma história monetária dos Estados Unidos ele fala claramente isso mas ele nunca falou ele nunca falou que impressão de dinheiro não caramba aí você tá espantalhando o Friedman cara a gente realmente discorda do Friedman cara que dificuldade o Friedman é empiricista isso daí é uma diferença metodológica também que é uma diferença de não adequar a metodologia ao objeto de estudo ele nunca falou que impressão de dinheiro que você poderia fazer impressão de dinheiro à vontade e não haveria não mas aí ela não entendeu o ponto dele também isso é uma hipérbole por quê? ele não falou em um momento no livro dele olha pode imprimir a vontade que não vai gerar não disse isso tá o Elias o Elias já errou o tipo de falácia que a Renata colocou não é uma hipérbole o hipérbole é uma figura de linguagem que é um exagero do que a pessoa fala ele quis dizer mas não soube falar falácia do espantalho ela fez uma falácia de espantalho distorcendo uma fala do Friedman sobre que ele não pode inferir nexo causal das observações dele e a Renata já peidou na farofa porque ela falou que é uma mera questão de observação não é você viu isso dá cara eu não estou não é uma questão de ser arrogante eu sou uma pessoa que lê que estuda tem as minhas limitações tem muita coisa que eu não sei já teve uma discussão na internet inclusive recente que eu passei vergonha porque eu não tinha conhecimento de causa daquele assunto específico mas isso é um debate de baixo nível isso é um debate de baixo nível isso claramente é um debate de baixo nível certo porque os dois tem um conhecimento muito limitado e uma prepotência muito grande é o efeito Dunning-Kruger porque o efeito Dunning-Kruger não é só você querer falar de coisas que você que não concernem sua área de estudo mas é o efeito de você começa a entender alguma coisa e você já acha que você sabe pra caralho que é igual o Ian Everson igual o MS Barney você acha que você sabe pra caralho nossa eu já li tudo ah não aí o outro falou ah não ele fez uma hipérbole gente uma figura de linguagem não é uma figura de linguagem ele disse com todas as palavras e objetivamente que ele sabe tudo que ele leu tudo tá não deixou claro que é uma figura de linguagem ele cometeu sim ele rogou pra sim um puta ônus da prova ele disse literalmente nesses termos não figuradamente não teve tom de sentido figurado também tá e também não importa se é uma crítica rigorosa ou não o importante é fazer uma crítica correta ou uma crítica aplicável que não é o caso desses caras tá e muita gente se diz basear em escola austríaca a Gabi Mosman a Renata não sei o que mas não tem nem o fundamento bom mesmo da escola austríaca dos livros da escola austríaca tá quando muito isso já seria ótimo ler o livro do Bira porque o Bira eu já tenho bastante conhecimento tá tá vamos lá primeiro dinheiro já era inflação ele vai ficar nessa mal copia né economia verde já falei cara até ia falar do monopólio oligopólio talvez eu fale disso depois talvez eu faça um vídeo sobre essa parte mas vamos falar agora sobre a questão do monopólio o problema do monopólio eu acho que eu tenho um artigo chamado contrafactual e o problema dos custos de produção do monopólio tem o livro do Ropa que ele fala disso que é o problema do cálculo econômico do monopólio o principal ponto é esse tem vários outros pontos aqui tem várias outras marcações que eu fiz a gente vai gastar muito tempo se eu ficar falando disso já tá quase uma hora de vídeo mas enfim basicamente é aquele problema que eu falei de que se você tem os custos dos fatores monopolizados você não tem as cifras pra ter uma função custo que vai maximizar um ponto ótimo de produção baseado na na maximização de lucros que seria igual a receita marginal custo marginal é porque você não teria como determinar o custo marginal sendo que você não tem os custos dos fatores de produção monopolizados que é necessário pra você ter um monopólio caso contrário você tem competição dos demandantes por esse por esse fator monopolizado que mais o Kirchner fala da questão do monopólio não ser um estado estático mas um momento na competição do mercado que é possível que exista só uma só um ofertante principalmente quando se explora um mercado novo os custos fixos né os custos os vantagens de custo elas tendem a diminuir conforme você tem o que o Kirchner fala do empreendedor puro basicamente né é claro que não o Rothbard ele tem umas críticas interessantes a isso daí mas o empreendedor puro basicamente é o seguinte cara fazendo as devidas correções do Kirchner você pode tomar um empréstimo pra comprar os fatores de produção de modo que as vantagens de custo que seriam as vantagens de custo fixo das empresas já estabelecidas no mercado sempre fossem um mercado contestável de maneira que existiria livre entrada de qualquer forma que essa vantagem de custo não seria um impeditivo a longo prazo de competição nesse mercado de competição dinâmica nesse mercado a menos que você tenha as regulamentações que criam custos institucionais burocráticos que aí sim gerem essas vantagens de custo que sejam intransponíveis por outro lado principalmente quando você tem uma tecnologia nova que não se encaixa dentro da regulamentação que foi feita consultando justamente as empresas estabelecidas no mercado é óbvio não tem de onde ele tirar o Ex nihilo a estrutura qualitativa do produto que é determinada pela regulamentação se não pelas empresas já estabelecidas no mercado não dá pra tirar de nada também é aquele velho problema metafísico esse é o problema do cálculo econômico que está aqui aqui no livro do Kirchner ele fala do problema de enxergar o mercado como um estado e não como um estado não no sentido de estado moderno estado no sentido de estado estático e não como um processo dinâmico de competição ele fala um pouco dessa questão dos fatores monopolizados qualitativos que eles podem ou não ser substituídos e sintetizados a longo prazo também enfim cara bibliografia bibliografia a gente entender a metodologia a gente entender o significado daquilo que a gente está falando e não entrar num emocionalismo num achismo num desquindiz num preconceito popular para a gente entender do que a gente está falando a gente precisa primeiro definir os termos você nunca vai conseguir escapar disso você nunca vai conseguir escapar disso o escopo de aplicabilidade de um conceito é determinado pela definição tá bom coisa que nunca se leva em consideração nessas discussões tá bom eu espero que vocês tenham gostado deem um like se inscrevam no canal ativem os sininhos de notificação e eu espero ter muito bem fundamentado porque eu não gasto tempo nesse tipo de discussão tá bom leiam meus textos no Medium já tem muita coisa interessante vejam a aula de economia monetária tem muito conteúdo legal assistam a playlist de leitura comentada que já está completa de socialismo amargo que vocês também tem um estudo bem legal desses casos de economistas que foram in loco mesmo visitar esses países para conversar com o que eles estavam falando na teoria o Peter Becht também é relacionado nesses textos porque ele também teve uma contribuição lá na GMU e os alunos dele deram várias contribuições para esse texto do socialismo amargo também vai complementar muito tem muito conteúdo aqui no canal e vocês não caem nesse conto do proletário em relação a essa questão do começo sobre capitalismo e estado origem do capitalismo depende da conceituação das coisas mesmo se a gente falar em termos de economia de mercado teve sim um papel histórico na questão da organização institucional mas isso daí fica aí para um estudo posterior de história econômica geral espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo espero que tenha ficado legal esse formato novo abraço tchau tchau tchau